E aí galera, meu nome é Bruno Zolini, sejam muito bem-vindos ao Gaitas Mais Gaitas. Hoje a gente vai tocar mais um grande clássico do blues. A música de hoje é Before You Accuse Me, Say a Look At Yourself, do grande Bo Diddley. Essa música também ficou bem conhecida na voz e guitarra de Eric Clapton. Para tocar essa música a gente vai usar a Gaita em Lá na segunda posição, então o tom da música é Mi. Para ter acesso a backtrack dessas de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal, vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Não se esqueça de deixar seu like se você gostar do vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então vamos lá, vamos pegar a nossa Gaita em Lá e vamos tocar um blues. 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 But I'm gonna say I go And I'm on my son's son Don't call my daughter no more Tchau, tchau.